Não é só o vírus que está matando tanta gente no Brasil, o que está matando tanta gente no Brasil é a completa falta de empatia dessas pessoas que se atrevem a fazer festa, porque eu queria poder dizer para cada um desses retardados que estão lá festejando, bebendo, gritando, pulando sem máscara, que enquanto eles estão lá com o copinho na mão, uma pessoa morreu. Um intensivista está dobrando turno para dar conta de cuidar de tanta gente em UTE lotada, sem insumo, sem sedativo para fazer uma intubação humanitária. Será que tem algum outro jeito de a gente deixar isso claro para essas pessoas? Porque eu não sei como é que eles se atrevem a comemorar em cima dos corpos dos outros.